O anime que foi eleito o melhor do ano de 2017 aqui pelo canal finalmente desembarca no Brasil. Made in Abyss, vale a pena? Se liga que eu vou falar isso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês, mais um vale ou não vale a pena? Dessa vez de Made in Abyss que chegou aí e desembarcou aqui no Brasil pela editora New Pop. E o mangá chegou aqui com papel offset, páginas coloridas, capa cartonada e o preço sugerido de capa de R$21,90. Em Made in Abyss temos a cidade de Ort que conta com uma pequena particularidade. A cidade foi construída em volta de um grande abismo. Em Ort existem exploradores que são classificados pela cor dos apitos que eles carregam de acordo com seus níveis de conhecimento. Esses exploradores tem como objetivo desbravar o abismo em busca de tesouros e relíquias antigas e principalmente de conhecimento. Dentre estes exploradores temos a nossa protagonista que se chama Rico. Ela é uma criança que mora em um orfanato pois sua mãe Lisa desapareceu em uma exploração ao abismo. Lisa é uma das mais renomadas exploradoras e cultuada como uma lenda na cidade. E Rico põe pra si mesmo que deve encontrar a sua mãe já que ela acredita que Lisa está em algum lugar no fundo do abismo esperando por ela. E uma de suas explorações pelos níveis mais altos do abismo, ela acaba encontrando um menino misterioso, um garoto robô chamado Reg. O garoto está totalmente sem memória e mal sabe explicar a sua origem. No entanto a única coisa que se sabe é que ele veio do abismo e logo o caminho dos dois acaba se unindo. Rico e Reg tem que partir então para o abismo para que ambos possam encontrar as suas respostas. E claro, nessa jornada ambos irão conhecer coisas das quais não imaginavam. A busca pela mãe de Rico ou a origem de Reg são apenas pontos de partida para algo muito maior. A história tem uma proporção do que eu diria de um para três, ou seja, de cada um mistério resolvido, três novos são adicionados. Para descer no abismo não é simplesmente pegar sua mochila e mandar ver. Exige muito estudo e muito treino. Foi uma ideia de acabar um ano logo também, né? Por quê? Ah, não é muito bom a escola, dá uma preguiça de vir. Existe a tal chamada maldição do abismo. Você pode descer conforme, claro, conseguir sobreviver. Mas a subida de volta tem diversos efeitos colaterais, mesmo nos níveis mais altos do abismo, começando por uma simples náusea, claro, de potência variada. Há outros sintomas que podem se relacionar, por exemplo, com aqueles de descompressão sofrido por mergulhadores. E quanto mais se desce, piores são os efeitos da maldição. Por exemplo, chegando a níveis extremamente violentos, como o de, por exemplo, sangrar por todos os orifícios do seu corpo ou mesmo perder a sua humanidade. Então o abismo é subdividido por camadas. Camada 1, camada 2, camada 3. Cada camada tem o seu efeito quando você tenta subir. Por exemplo, se você subir apenas 10 metros, uma ladeira, você já vai sentir os efeitos da maldição do abismo, que são coisas bem terríveis, galera. O traço é uma coisa bem singular, é uma baita uma pegadinha, porque retrata muita criança, eles costumam ter traços mais redondinhos, meio chibi, geralmente suaves. É um traço bem ganoso, já que a trama é muito mais séria e adulta, com mais liberdade visual, afinal estamos falando de um sênin. Podemos dizer aqui que o traço alivia um pouco a história, seria uma mistura de água e óleo que deu certo, que se fundiu. Então o Made in Abyss vai te pregar pegadinhas, a começar pelo visual, um visual que remete bastante a RPGs, com cores bem vibrantes, aqueles personagens redondinhos. Te engana, te engana totalmente, você pode até mesmo virar, torcer o nariz quando ver esse tipo de imagem, mas a história é incrível, galera. É mistério atrás de mistério. Resolvem um, já adicionam mais dois ou três na sequência, tem todo esse mistério do que é o abismo, aquelas relíquias. Tem por exemplo, eles estão em uma camada mais abaixo, um navio que está preso na parede daquele abismo, como aquele navio foi parar lá. Então tem todos esses mistérios que fazem a história ter um alto índice de rotatividade, deixando tudo mais dinâmico. Eu estou falando, claro, se o mangá vale ou não vale a pena, a minha opinião, você deveria assistir os três episódios da primeira temporada, simplesmente pela trilha sonora. No mangá não tem, infelizmente, mas a trilha sonora é uma coisa fantástica. Ela combina perfeitamente com aquele ambiente que o abismo tenta te passar, de ser uma coisa bela e ao mesmo tempo perigosa. E depois que você assistir esses três episódios, o mangá continua a partir do capítulo 25. Eu gostei que a New Pop pegou esse mangá, eles dão um acabamento muito legal, já trouxeram o GTO, que foi uma bela de uma aposta. Agora temos Made in Abyss, que é uma história fantástica. Só espero que eles consigam manter a periodicidade de lançamento, claro, dos volumes aqui no Brasil, não atrase nem nada. Do meu ponto de vista, galera, do meu ponto de vista, esse mangá vai desaparecer, vai ficar bem raro. A New Pop tem, claro, políticas de relançamento, mas não se sabe quando. Então, a minha opinião é que sim, esse mangá vai ficar bem raro, porque está tendo muita procura. Inclusive no meu Instagram eu coloquei que é um oásis no meio de um deserto, no momento onde tantos animes, tantos mangás, o clichê transborda. Você fica simplesmente e fala, eu acho que eu já vi alguma coisa disso em algum lugar. Made in Abyss chega para ser aquela miragem no meio do deserto que você tenta alcançar. Então foi fantástico a história, eu gostei muito. Um seinen de qualidade, a trilha sonora do anime é fantástica. Os mistérios que tem no mangá são fantásticos e é uma história que sim, você deve conhecer com certeza. Se está na dúvida para pegar, assista o anime. Mas, adiantando novamente, esse mangá vai ficar raro logo, logo. Então, se você quiser comprar, vou deixar um link aqui na descrição para você aproveitar e pegar esse mangá. Made in Abyss merece um vídeo com mais ênfase na sua história. Talvez destrinchando um pouco dos mistérios, tentando resolver alguns dos enigmas que são citados. Possivelmente eu faço um vídeo sim, comentando e tentando desvendar todos os mistérios, algumas teorias do que pode acontecer, do que pode virar. Mas, sem dúvida nenhuma, um dos melhores seinen, uma das melhores histórias da última década. Pode apostar nisso. Com certeza, Made in Abyss tem que estar na prateleira aí da galera que gosta de uma boa história, principalmente de mistérios. Agora eu pergunto para você, já assistiu, já leu? Deixa nos comentários o que você acha dessa história, da beleza do abismo e da sua brutalidade. Nos pega de formas inesperadas e pode até mesmo fazer os mais sensíveis chorarem em alguns momentos devido a algumas escolhas. E é isso aí galera, se você curtiu, manda aquele like, compartilha com os amigos, chamem eles aqui para o canal. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo. Fiquem ligados, até os próximos e fui! Fiquem ligados, até os próximos e fui!